Mais de 3 mil papelotes de cocaína foram prendidos em Muriaé, na zona da mata. O material estava numa casa na zona rural, que era usada como ponto de tráfico. Dez pessoas, dez pessoas foram detidas. Vamos ver, balança. Uma pessoa ligou para a polícia militar e denunciou uma movimentação suspeita numa casa no distrito do Macuco. Os policiais foram ao local e confirmaram que o imóvel era usado como ponto de tráfico de drogas. Num dos quartos, havia um prato com cocaína e sinais de que o material estava sendo preparado para a venda. Vários sacos plásticos estavam espalhados pelo chão e em cima dos colchões. A droga, que já estava embalada, era colocada na sala, dividida em montes. As que já estavam prontas para a venda foram encontradas numa vasilha. Os suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada dos militares. Com base nas informações repassadas pela sala de operações, as equipes policiais montaram uma operação no local com o objetivo de averiguar a informação recebida e, em caso de flagrante, deter quem estivesse ali com algo ilícito. Pelo que foi feito, no local, as equipes totalmente dispostas nas imediações do imóvel denunciado conseguiu surpreender alguns indivíduos tentando evadir da residência, sendo que foi devidamente contido e, imediatamente, já constatamos ali várias porções de substância análoga à cocaína. Diante da situação de flagrante, acessamos o imóvel em questão, pelo que localizamos uma expressiva quantidade de substância entorpecente, já devidamente refinada e pronta para comercialização. Foram apreendidos 3.500 papelotes de cocaína e mais uma quantidade da droga em pó. Dez pessoas foram detidas na casa. Conseguimos verificar que haviam oito pessoas maiores de idade e dois indivíduos menores de idade. Também foram localizados no local dois veículos de quatro rodas, dois carros e duas motocicletas que, segundo informações, são veículos que são utilizados na prática de ação criminosa. Além da cocaína, foram apreendidos uma balança, sete celulares, dois carros e duas motos. Segundo a PM, alguns dos suspeitos moram no bairro Aeroporto. Todos já têm passagens por tráfico de drogas. Os dez foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. O delegado de plantão confirmou a prisão dos oito maiores. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações aí. Pessoal de Muriaé, na zona da Mata Mineira, tá aí a polícia trabalhando, chegando junto, dando baixa na criminalidade, dando prejuízo para os criminosos, dando prejuízo para os traficantes. A turma fazendo os papelotes, misturando tudo. Olha lá, liga o ventilador. Mas se ligar o ventilador ali, vai voar o pó tudo ali da turma, né? Olha lá. Olha os papeletinhos. Parece pipoca, parece pipoca! Calma, não é pipoca, não.